dar o play aqui vou iniciar a gravação aqui já também pppgg vamos nessa no youtube bora botar o som esse é o primeiro meu deus é lego e não é assim meu deus é a salsicha nossa é o joff em forma de lego a é o é o aquele lá que que é o lego rise o zero down é verdade vazou se quer tirar um sarro de mim desse jogo velho falaram não tu tá louco eu é como eu tô louco eu gosto de lego mano eu adoro o lego oh tá bem legal viu cara oh tá da hora cara nossa cara do jogo velho afirmado pc ps 5 é eu acho que a sony não vai perder mais tempo não fazendo só só console a não sei que seja de uma terceira né aí ela publique como exclusivo depois passa para pc da hora alemão lego no rabo do povo tem um cara que gostou muito esse anúncio chama arnaldo dk ele gostou ele curtiu não vou cortar do vídeo ele curtiu certeza cara tá muito da hora velho é tem uma pegada bem assim está o ors em alguns momentos né por conta da tecnologia da câmera utilizada e e os eventos em si mas tá bem legal cara a novidade bacana começou bem o prestígio 5 suíte steam e epic games store suíte o xbox rodou o world premiere em pronto pronto o chat do youtube tá na live já esqueci do chat do youtube travou travou é porque eu saí da tela aqui pronto bom opa resident evil opa bom eu gostei do do não não é resident evil tá muito bem feito para ser resident evil aí chego em meio da capon caro edimar você foi removido tô brincando tô brincando a vai ser cinco players é numa aventura co-op online cinco players esqueci o nome ele esqueci o nome agora mas é resident evil sim não é não auto break nem fudendo não é resident evil nem fudendo resident evil de game pass não deve tá falando oito player oito tem uma sete boa boa de perma de caralho e aí o o o o Free to play, free to play. Free to play, free to play. No More Home, No More Home, Real 2, Steam. Salve, tio. Melhor aqui na Twitch? Tanto faz, meu filho, tanto faz. Olha o Harry Potter aí, ó. Deferir. Olha o Harry Potter. Eu gosto bastante, eu gosto. Mas esse é aquele de celular que vai sair pra console agora? É isso? É o Harry Potter nível que me parece. Ah, nossa. Nossa. Meu pai amado. Quadribol com a visão de cima. Quem que inventou isso, gente? Nossa, que legal, hein, gente? A mágica está no ar. Ah, não é eles fizeram esquina não, parece. Não? Não é sequer celular que eles lançaram a parte? 3 de setembro. Playstation e Xbox. Um jogo de fora da lei, correndo. É isso. Um amigo precisa de um pouco de algo que foi roubado. Bonito o jogo, hein? Bonito, hein? Vamos abrir os dois, vamos? O que é isso? 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 Me lembrou um Jedi Survivor com o mundo mais aberto ainda. Meu Glauzeira e salva Glauzeira. Gostei da corrida dos Pod Racers. Eu acho que faltou isso mais no Jedi Survivor, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, a protagonista, ela pula, ela escala, ela bate, dá porrada, ela usa a arminha de vez em quando. Legal, hein? Poderosa protagonista, né? O gráfico de CG é bruto, hein? Ah, aquele Wukong lá. Ah, Wukong, é verdade. Caralho, esse jogo tá... Esse jogo o pessoal tá falando muito bem, viu? Black Meat, isso. Black Meat, Wukong. Caralho. Ah, o evento vai ter grandes jogos anunciados. O Jeff falou que não ia ter nada. Se ele não começar a focar o evento em si, tá bom. Né? Aí. Esse jogo é o E5, né? É real sim. Essa é puramente Next Gen. Vai sair data, vai ser data, vai ser data. 20 de agosto. Sem Xbox? Ih? Que porrada na cara, hein? Que porrada, hein? Que porrada na face, hein? Eu achava que os caras não tinham exclusividade. Caralho, meu Deus. Alguém já passou a mão antes desse jogo. O tio tá mandando um salve aí pro Ed. Um salve aí pro Ed. Tio, rapadura. Rapadura mais doce da Twitch. É... Isso tudo é pra você aprender! E até onde for nascer! Mas o quê? Mas que porra foi essa? Que porra! Que porra! Cara, eu tô tentando identificar... Parece... Parece... É, eu ia falar que parece um multiplayer. Que porra! O mais pequeno criatório... Valeu pelo sub, mano! Ah, não é aquele... Flash for Dead? Não, não é. Como é que é o nome dele? Não, Once Human. Once Human, né? Nove de Julho. Sim, sim. Tem Boosteroid, tem GeForce Now. É, eu também tô com uma LG, eu troquei, né? Porque a outra deu problema. Ah, ei! Space... Space Marine! 2! Acho que é o 2, né? É o 2. Mano, olha que da hora tá o jogo, velho! Bonito e caro! Opa! Time? Co-op? Aí sim, cara! Nove de Setembro! É, campanha... Campanha Full Co-op Três Jogadores. Opa! Marquinhos heróicos, profundo dentro de nós. Marquinhos pela Xbox, hein? Notícia da Adrenaline. A realidade é... Nós pressamos. Nós lutamos. Um grande evil, mais desejado para esta terra. Este... Você vai encontrar um jeito para criar uma mágica. Cara, eu tô com o Twitter aberto. E todo lugar que tá mostrando ele, tá falando só dessas plataformas que anunciaram. Então... Muitos mais protetores e seguidores vão se juntar ao seu lado. Inclusive, o material de marketing oficial dele. Os mesmos poderes ligam dormindo... Esse metafor aqui, eu tô de olho nele porque eu gosto da temática de robôs, eu acho legal. Arquitypes e os trazer juntos. Como é isso? Gour! Não se mantém. Não se mantém. E se por um acaso... Anunciar o Un Kong, amanhã, no dia 9, veio no Game Pass, né? Você ganhou poder agora. Não se mantém. Cara... É que é assim, velho. Qual o sentido de não falar... Esconder o Xbox com plataforma aqui? Não sei. Metafor. Refantasio. 11 de outubro. Mas tá bom. Tá bom. Danado. Que isso? Anime? Ah, é Street Fighter. Ah, colaboração com o SNK? Oh, louco. É o Terry, né? Oh, Terry. Mas é o que? Em game ou é só um anime? Amai? Oh, louco. Helena? Eita! Esse vai ter 6. Só falta os caras no céu... Não, não tá nada a ver, né? Abel? Abel não, Bison, né? Pacote de personagem, é isso aí? O que que é? Skin? O que que é? Deve ser pacote de personagem que você vai ter 6. Não, nem o Abel, nem o Bison. Não, não. O que que é? Um Doomfish do Oviote? É ele mesmo, é o Bison só que totalmente modificado. Ano 2, o passe do ano 2. Caraca! Aê, Dragobal! Êêêêêê! Vamos jogar, hein? Essa será quando a verdadeira batalha começa. Ó o brabo. Ó o brabo. Apesar que eu te falar, o FightZ fez um baita muito sucesso. Tá fazendo até agora, velho. Tem sim. Eles tão lançando porque eles querem mais, né? Querem mais Dragon Balls. E fora que o Xenoverse 2 tem 7 anos e 30 mil DLCs. E continua. Bem, da maneira que você corta, tem apenas uma maneira de fazer isso. Então, vamos continuar, Goku. Espera! O que? A verdadeira forma de automata é minha turno. Fala da hora, hein? Isso é tudo! Eu não sei! Há um ulti-mate, então vai ter geral, vai ser... A reunião. 11 de outubro. Tendo uma campanha boa, tá bom. Aquele novo jogo do... Múltiplo é esse daí. A situação na Zero Dam, agora é muito séria. Com os conflitos escalando entre o Havikor e o Al-Sara Guard. É hora de fazer ação. Aquele D-Division? É esse? D-Division novo? Aquele D-Division lá foi cancelado, não foi? Ficou em posição. Capturado no PC. Em desenvolvimento. Clean the balcony, on your mark. Go, go, go! Aquele área. Se for D-Division, eu aprovo. Tá muito bom. Graficamente falando, o jogo tá bem bonito. Mas o que no PC não fica bonito, né? Estão chegando! É, a física tá muito boa pra ser Ubisoft. Tô em dúvida. Tô em dúvida. Isso é tudo pro Mission Brief. O drill está terminado. Operações Massas. Boa sorte. FATAL FURY! FATAL FURY! Tá passando propaganda no meio da live no YouTube também. Que beleza, hein? Pelo menos no YouTube é 5 segundos só, né? Pula. Lendas do passado. Eu não joguei Fatal Furny no Flipperama, mas no King of Fighters eu joguei muito, cara. Combustível para o futuro. A Janet. Vox, Reaper? Não tinha no outro. O Mako tinha. O restante aí foi anunciado. Seu legado começa agora. Libera sua fúria. City of the Wolves. Ah, mas tem minigame. Ah, Hasbro, Hasbro. O que? Power Rangers? Power Rangers. Não! Não! Eu não sei se eu comemoro, eu fico triste. Tudo novo no jogo de ação. Finalmente aprenderam a fazer beat-er-up como tatarugas ninja! Ae! Uhuuu! Finalmente! Dotemu colocando o mercado no beat-er-up. Finalmente! Graças a Deus! Mano, isso daí é ruim por um lado, porque a série vai sofrer um reboot em breve. Então é bem ruim por um lado, cara. A franquia de 30 anos sofrer um reboot agora vai ser complicado, né? Mas eu gostei do jogo. Tá bem a cara do tatarugas ninja. Ou até melhor, né? Parece aqueles... Parece aqueles... Parece aqueles chips 3D dos pernitendo, né? Ritas Rewind. Lógico que eu quero. Eu quero agora. Põe aí pra nós. Opa! Primeiro planejado de homem. Por favor, que seja melhor otimizado que o primeiro. Por favor, por favor. O homem propõe. O que vem em português, né? Eu acho que o principal é que vem em português. Eu acho que o principal é que vem em português. É uma vergonha o jogo desse vir em inglês, cara. E o ano de 2024. E o ano de 2024. Você se comporta como um brato despoioado. Como darei você falar... Mais bonito que o primeiro, tá? Ah, não. Isso aí... Isso aí é... Também não é muito difícil, né? Vamos ser sinceros, né? Nosso pai. Vamos ser sinceros, né, cara? Porque... Meu Deus do céu. Eles precisam jogar a versão do Switch, mano. Nossa. O que eles tinham feito. Todos os jogos locais. Eles tinham muita coragem para fazer. Na última vez que eu saí, eu perdi tudo. É, ele tem um jogo que é uma história muito boa, né? Por isso que eu lamento ele vir em inglês, cara. Ah, vai chegar em PT-BR? Aê! Graças a Deus! Vocês sabiam que tem uma produtora aí que eu não vou falar o nome? É uma japonesa, dona de franquias de RPGs, que ela não me manda mais jogo se tiver em inglês. Porque eu tanto reclamei disso que ela parou de me enviar. Se não tiver localizado, ele não manda. É. Não me manda. Eu não vou falar que tem quadrado no nome, porque senão vocês vão sacar qual é, né? Aham. Mas... Ela não me manda. Se tiver em inglês, ela não me manda. Então, já que vai vir em português... O clã de Star Wars. Tóquio. Estúdio baseado em Tóquio. Não... Não me deixe sonhar. Tóquio. Não... Parece, né? O boneco parece. Parece, cara. Por um minuto ali, pareceu, velho. Até suspirei aqui. Será? Evoluiu muito, hein? Não é, não. Agora ficou feio. Tava bonito agora. Ah, mano. Mano... Não deixa eu sonhar, cara. Não, não é. Já quebrou toda a expectativa. Não é. Já, já. Já era, já era. Não é, não é. Ah, é jogo de terror. É, não, é. Não é, não é. Não é, gente. Não é. A empresa fechou. Não é. Nossa! É pior ainda. Meu Deus do céu. Nossa! Ave Maria! Meu Deus! Eu vi o boneco ali. Nossa! É só os likes de terror. Por favor. O negócio foi de 0 a 100 muito rápido. Hack slash também. Sou os likes, hack slash de zumbi. Eu não sei. Eu tô confiando os palpites PP de jeito. Tá acertando tudo até agora. Meu Deus do céu. Um jeitão de um soulslike barra multiplayer barra zumbi. Fantasia. Então, alemão. Me ajuda a identificar aí que eu tô perdido, cara. Que aí você troca de personagem. Você faz mutação. Você tem um... Olha, eu gostei. Eu gosto de jogar assim, cara. Doidão assim. Ah, agora é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha agora. Que isso? É... Slither Head? O espírito entrou no cachorro. Tá ok. Multiplataforma. Novembro. Que isso aí, cara? Jogo do testículo? Que isso aí, velho? Vai lançar GTA pra criança. Olha que legal. É um café. É um café. Ah, é um café. Desculpa, gente. Desculpa. Eu... 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 Desculpa. Desculpa. Eu... É o Max Penny pra criança, é isso. É um feijão. Aquele Slitherhead saiu de novembro, viu, galera? Tem muita coisa pra agora, né? Mesmo que não tenha dia e mês, tem muita coisa pra agora. Legal isso aí. É, o jogo anterior é bem doido, mas é feito pra ser assim, tio. É feito pra ser assim, pelo que eu entendi ali. É feito pra ser assim, pelo que eu entendi ali. Pegue a Agencia de Shadows! Bem, é claro que é bom te conhecer, antes de morrer. Gostei, cara, gostei. É que eu fico tentando entender esses jogos meio doido, assim, entendeu? Eles me fizeram quem eu sou e eu vou fazer eles pagarem por isso. É aventura, é ação, é hack slash, acesso antecipado esse ano. Bom, primeiro é pra vocês. Eu tô até bocejando aqui já. Overwatch. Você sente isso? Eu. Vandai, ó. O seu progresso é impressionante recentemente, Aruna. Ah, é o joguinho da feiticeira lá. Ah, tá. Sim, sim, sim. Ah, é verdade. Nossa, isso aí já tem uma cota, hein. Tá bonito, hein. Vai ter data hoje, eu achei. Eu lembro desse projeto aí. Por que você está tão interessado em Vincent, de qualquer forma? Ele matou alguém que eu amei. Lembre-se de descanso. Find seu objetivo e acelerar o gap. Você não pertence aqui. Você está errado. Isso é exatamente onde eu suponho estar. É, ó. Esse jogo também tem as mãos da Switch Baby & Company. Ai, que legal. Eu só acho que... A última vez que eu vi, os gráficos eram um pouco melhor. Tá estranho. Eu lembro do jogo assim, mas vagamente. Tudo bem. Assim... Eu lembro do jogo assim, mas vagamente. Então eu digo isso. Isso aí é alto. É claro. É prophets. Ex пов проверdade. Às vezes, alguns são wantos que não têm e etc. R passайте. Às vezes, eu voucę ver a todos nós. É claro. Tá bom. É claro. É claro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto